Talento para a encrenca. Versão brasileira Herbert Richards. Foi muita gentileza sua se oferecer para me ajudar. Ah, é um prazer. Eu sempre gostei de uma vacinadinha. Isso aqui está precisando mesmo. A mágica de vez em quando é imprevisível. E eu não sei disso. Quer que eu comece por onde? Comece pelo porão, corpo. Eu começo por aqui. Já estou indo. Tome cuidado, corpo. E tenha cuidados especiais com as portas mágicas. Você sabe como a mágica pode nos surpreender. Não queremos que seja lançado para um outro mundo. Não se preocupe comigo. Eu sou muito cuidadoso. Opa! Obrigado. De nada. O que aconteceu, hein? Eu devo ter atravessado um dos portões mágicos da feiticeira. Onde será que eu estou? Ih, como é que eu vou voltar? Ah! Cuidado! Você é uma vassoura? Você é uma vassoura? É claro que sou. E você, o que que é, hein? Meu nome é corpo e eu sou mágico. É mágico? Quê? Vocês não têm mágicos nesse mundo? É claro que sim. Temos muitos. Mas eu nunca tinha visto um igualzinho a você. Ah! Eita aí, riso. Fique aí mesmo. Ah! Uma pena. Correto! Vassourito, procure xirra! Peguem a vassoura! Suas latas inúteis deixaram ele fugir! Bela fuga, vassourito. Lindíssima! Madame já deveria ter voltado do voo de reconhecimento. Espero que nada tenha... Ficha! É vassourito, mas sem a madame. Aí vem encrenca. Pela honra de Grayskull! Chega! 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 Eu sou Chega! Vamos, Santania! Vassourito, pare! Tirra, que envolvê-la! Onde está a madame? Mantena, pequeno mágico, Rodaqui, zona do medo. Madame, você tem que ajudar. Calma, devagar, vassourito. Procure se controlar. Claro, claro. Eu estou muito calmo. Agora, diga o que aconteceu. Bem devagar. Madame e eu, estávamos voltando para cá quando conhecemos um rapazinho muito estranho que diz ser um mágico chamado Gorbo. Chega! Nós não vamos para a zona do medo? Vamos, mas primeiro quero informar a feiticeira sobre Gorbo. Feiticeira, está me ouvindo? Aqui é Chega. Feiticeira, responda, por favor. Chega, estou ouvindo. Algum problema? É que o corpo veio parar aqui em Antéria e Hordaqui o capturou. Oh, não! Eu disse para ele ter cuidado. Rimeon sempre disse que ele tinha talento para encrencas, mas não se preocupe, eu vou ajudá-lo. Rimeon vai querer ajudar também, vou mandá-lo imediatamente. Ótima ideia. Eu vou esperá-lo no lugar de sempre. Adeus, feiticeira. Até breve. Adeus, Chega. Adeus, Chega. Adeus, Chega. Adeus, Chega. Madame Rizzo, agiu muito bem, Mantem. Obrigado, poderoso Hordaqui. Mas quem é essa outra criatura que você trouxe? Quem é que você está chamando de criatura, sua cabeça de osso? O quê? Cabeça de osso? Você não me assusta. Oi, mano. Meu irmão. Então, quer dizer que Hordaqui pegou o mesmo corpo, não foi? Sim, e Madame Rizzo também. Bom, então vamos ter uma conversinha com Hordaqui. Estou de acordo com você. O quê? Mas como você não consegue descobrir o que ele é? E quanto aos seus grandes feitiços? Já tentei todos eles. Mas há alguma coisa nele que desafie até meus poderes. O mentor sempre diz que ninguém consegue me entender. Eu acho que ele tem toda a razão. É assim que se fala, querido. Não, Hordaqui. Temos que aprender seus segredos primeiro. Tem razão. Mas já que a sua mágica falhou, nós tentaremos a ciência da Horda. Aqui é Hordaqui. Traga o varredor da mente imediatamente. Varredor da mente? Hum, eu não gostei muito desse chapéu, não. A cor dele é muito feia. Ria enquanto puder, inseto. Agora vamos à fase 1. Iniciando a fase 1. Análise do cérebro. Função básica do cérebro indefinida. O quê? Passe para a fase 2. Fase 2. Análise dos processos de pensamento. Conclusão estranha. Muito estranha. Não, não, não. Isso não pode ser. Parece que sua ciência é tão ineficaz quanto minha mágica. Silêncio. Silêncio. Passe para a fase 10. Força total. Fase 10. Iniciando a varredura da mente. Força total. Perigo. Perigo. Socorro. 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 Puxa, foi divertido. Podemos fazer de novo? Kordak é mau. Kordak é mau. Kordak é muito mau. Kordak. Kordak é mau. Kordak é muito mau. Ele destruiu o varredor da mente. Qualquer que seja o seu poder. É incrível. A elite da horda quer alguém assim para as suas experiências. O que está dizendo? Mande-o para o mundo da horda. Deixe que eles o examinem por os tempos. Se fracassarem, não perderemos nada. Se forem bem sucedidos, receberemos o crédito por o termos mandado. Sim, sim. Brilhante. Cuide disso. Agora mesmo. Poderoso Kordak. Madame, isso quer dizer que estou em sérios apuros, é? Ai, eu acho que está assim, querido. Fere os apuros. A zona do medo está logo ali, Adiante. Acho que podemos esperar uma recepção calorosa. Miau! Xirra! E aquele rimini grequeiro de novo? Lançar bat-mecânicos. Tenho que reunir a minha espada agora. Epa, estão mandando os robôs planos atrás de nós. Comece a se preparar para as manobras difíceis, Ventania. Transforme-se de espada para escudo. Consegue enfrentar essas coisas, mano? Coloque-me próximo deles. Você ouviu o rimento, Ventania. Manobra 19. Está bem, Xirra. Um belo golpe. Belo voo. Vamos bater na porta deles antes que lancem mais robôs. Escudo para laço! Espere por nós aqui, Ventania. Vamos! A mini-esquadra já está pronta a rodar. Xirra e Remeni estão tentando salvar seus amigos. Cuidem-nos para que sejam detidos e trazidos aqui. Vocês ouviram rodar? Vamos, mexam-se! Estamos quase chegando. Estes dois precisam precisar de um contrato imediato. Entendi o que quer dizer. Um, dois, três! Eles agora vão tirar um soninho. Não vamos esperar, Nguyen. Com a sua permissão. Felina se deu muito mal desta vez, Remeni. Xirra! Xirra! Remeni. Ah, vocês são a coisa mais linda que meus olhos já viram. Nós vamos livrar você em um instante, madame. Onde é que está o corpo? Ah, minha mãe. Hordak pretende levá-lo para o mundo de Horda. Sombrio levou para o Espaço Porto. Então vamos embora. Quero ajudar. Gostei muito daquele sujeitinho. Nada disso, madame. Esse é o nosso trabalho. Eu quero que puja. Bem, se acha que é o melhor, mas pelo menos deixe-me levá-los para o Espaço Porto. Pode nos levar, então. Deixe-me ver. Eu preciso pensar direito. Agora, bem. Vamos nós. Esse é o bóssou, biselvão. Peço o porto. Vocês dois irão. A madame é ótima. Ela nos mandou para cá de primeira. Quanta gentileza na parte de vocês. Presumo que tenham vindo ver seu amigo partir para o mundo da Horda. Bem, eu não vou desapontá-los. Não só no foguete. Eu preciso de um impulso. Deixa comigo. Assim que o foguete atingir o Espaço, o Imane estará perdido. E quanto a vocês, Fih-ha, todos os soldados... abrir fogo! Sombria, ataque! Gritos de demônios da escuridão severa. Transformem essa mulher em uma fera! Epa, isso exige um bom fôlego. Epa, isso exige um bom fôlego. Adorei seu novo visual. Ficou ótimo em você. Terei que cuidar eu mesmo de você. Vamos ver se você consegue fugir agora. Vamos ver se você consegue fugir agora. Se este foguete atingir a estratosfera, eu não poderei respirar. Eu preciso virá-lo de qualquer maneira. O que está acontecendo? Ninguém pode me ajudar. Nunca mais verei a Terra e meus amigos. Puxa! Nós vamos cair! Vamos sair daqui, rápido! Ei, esqueceram de mim! Uma feliz aterrissagem! Puxa! Parece que chegou o meu fim. Adeus, mundo! Adeus, amigos! Adeus, mundo! Eman! Aguente um pouquinho, corpo. Eu vou tirar você daí agora mesmo. Eman, eu não sei como você chegou aqui, mas eu estou contente. Onde quer que esteja, meu irmão, espero que esteja a salvo. Nós estamos voltando para o espaço porto. Nós temos que pular agora. Pule agora, corpo! E você, irmão? Eu vou me arranjar. Pode pular! Mano! Esse transportador de feno deve resolver. Eman, você está bem? Melhor do que nunca. Graças a você. Eman! Puxa! Fiquei preocupado com você. Obrigado, meu amiguinho. Eman, você não acha que devia nos apresentar? Tá, tem razão. Corpo, esta é minha irmã, She-Ra. She-Ra, este é Corpo. Puxa vida! Você é a coisinha mais bonita que eu já vi. Ora, obrigada, Corpo. Um elogio assim merece um beijo de agradecimento. Ele é sempre maluquinho assim? Bom, não é sempre que ele ganha um beijo de uma mulher tão bonita como você. Muito obrigada, maninha. Não há de que, maninha. Ela me beijou. Eu estou todo beijado. Oi, sou eu de novo, Zeninho. Vocês descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, dê mais uma olhada. Me vê agora? Estou aqui. Na aventura de hoje, quando a feiticeira precisou de ajuda, ainda bem que Golpe estava lá para dar uma mãozinha a ela. E agora, pensando bem isso, dar uma mãozinha a outra pessoa é um modo de dizer eu sou seu amigo. Até logo, Zeninho. Até a próxima.